Olá, meus amores! Sejam bem-vindos aqui no meu canal, seja muito, muito bem-vindo aqui na minha casa. Bom, hoje é o seguinte, a gente vai fazer um doce de figo com vinagre balsâmico, né? Ele vai ficar com uma calda, ele fica com uma calda, a gente cozinha um pouco com canela, cravo e tal, dá uma fervida boa, esfria, levo para a geladeira, fica 24 horas dentro da geladeira. Depois de 24 horas, tira esse doce, ferve e aí você deixa escorrer um pouquinho esse doce de figo e aí fica assim, gente, ó. Aí você coloca o doce de figo no papel manteiga, como eu vou mostrar aqui para vocês e coloca no forno a 160 graus, com uns 5 minutinhos e deixa o forno esfriar. Bom, ou você deixa escorrer numa peneira, cobre por causa de mosquitinho, essas coisas. Ótimo para quê? Para servir com sorvete, para servir recheado com nozes, recheado com frutas, com morango, que é uma frutinha mais azeda, com uma geléia de morango por cima, mas com sorvete, gente, ele é especial, especial, viu? Até errei em falar especial. Então é o seguinte, vale muito a pena vocês fazerem esse doce para aguardar principalmente a chegada do Natal, aí, né? Esse é um dos que eu estou fazendo, mas vou fazer mais, vou fazer geleia, vou fazer esses doces para mim servir com sorvete, que é uma ótima medida. Vocês querem ver a delícia que a gente vai fazer? Olha, ele fica sequinho, olha, com pouca calda, porque eu escorri, e eu escorri todinho esse figo, e depois o que que faz? Você pega, escorre, coloca no papel, leva no forno, 160 graus, até mais fraquinho o forno, para que ele fique com essa casquinha mais seca e por dentro ele fica desse jeito aqui, ó. Olha que delícia, todo é o jeito que eu queria. As 24 horas serve para isso, para que ele encharque de calda por dentro. E aí, o que que acharam da nossa dica de hoje? Vamos fazer essa maravilha, gente? Vamos? Ai, Carminha, mas demora. Não demora, você vai fazer ele na calda, vai deixar 24 horas na geladeira, e depois volta para o fogo e faz isso aqui. Se não quiser fazer com isso aqui, você pode tirar direto para a panela e colocar em vidros, tá? Aí ele fica o doce em calda, certinho, gente? Também pode jogar uma suquinha por cima, uma suquinha de confeiteiro por cima, aí é a seu gosto, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem, e se gostarem, me dê um like, e vamos cortar todos os cabinhos dos figos, lavar bem lavadinho, tirar aquelas partes, quando vai no supermercado, ela fica aquela corzinha, lavar bem, pegar uma buchinha, lavar bem lavadinho, e vamos diretamente para o fogão. Bom, para a gente fazer o nosso doce de figo, a gente tira a pontinha, lava bem, faz um cortinho aqui, ó, bem pequenininho, e vamos colocar aqui na panela de pezinho, eu vou mostrar para vocês. Os figos têm que estar maduros, porém, firmes, tá? Aí a gente vai cortando essa pontinha aqui, faz um cortinho pequeno, e aí eu vou fazendo assim por diante, ó, vou colocando de pé, tá? Eu vou fazer e vou mostrando para vocês. Olha, eles estão colocados certinho, tá? Aí em fogo baixo, escolhi o fogo mais baixo, mas eu vou ainda abaixar mais, ó. Bom, nós vamos colocar 500 gramas de açúcar, tá? Se você quiser experimentar na hora da calda e ver, mas eu acho que tem que ser bem conservado, então eu vou pôr 550 gramas de açúcar, tá? Eu vou colocar cravo. E canela, tá? Bom, aqui nós vamos deixar fogo bem, bem baixinho, nós vamos deixar esse açúcar ficar aqui devagarzinho. A hora que ele começar a ter uma aguinha rosada, a gente vem para o segundo passo, tá? Então vamos esperar um pouquinho e nós vamos colocar também aqui vinagre balsâmico, tá? Vamos esperar um pouquinho e nós vamos colocar umas colheres de vinagre balsâmico, certinho? Então vamos esperar dar uma aquecida aqui. Bom, agora a gente vai colocar vinagre balsâmico, tá? Ó, uma colher. Duas colheres e meia. Agora vamos colocar limão, tá? Suco de limão. Olha, agora, pode ver, ó, já começou a derreter açúcar aqui, já tá ficando aquela caldinha, olha, tá? Já tá ficando aquela caldinha, aquele cheirinho bem peculiar. Agora nós vamos colocar um limão espremido, sem semente, tá? Esse aqui não tem semente. Certo? E vamos colocar umas colheres de água, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez colheres, dez colheres, dez colheres de água. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar isso aqui fechado, fogo bem baixinho e deixar. Ó, daqui a pouco eu venho mostrar pra vocês. Os figos estão de pezinho. Foi colocado o vinagre, o açúcar e o limão. E dez colheres de água. São dois pacotinhos de figo, esses que compra em supermercado, tá? São figos grandes. Aqui tem dois pacotes nessa panela, tá bom? Então, vamos deixar fechado e logo que começar a apurar isso aqui, eu vou mostrar pra vocês. Bom, aqui é o seguinte, ó. Aqui já tá o vinagre, o açúcar, canela. Aqui você passa a colher assim, ó, só se tiver açúcar aí embaixo, com delicadeza, lógico, assim, ó. Bom, o que nós vamos fazer agora? A primeira etapa do nosso doce de figo está, olha a água, olha a calda, olha, está pronto. O que nós vamos fazer agora? Eu vou desligar o fogo, vou deixar esfriar e vamos colocar na geladeira. Agora, amanhã eu volto pra colocar no fogo novamente. O que que eu quero? É que essa calda vai ficar quietinha na geladeira, ela vai penetrar nesses doces aqui, entendeu? É o que eu quero, que ela fique envolvida nessa calda até amanhã. Então, eu vou deixar na geladeira, vou fazer outras coisas e amanhã eu volto e coloco no fogo e vou mostrando pra vocês como é que nós vamos fazer esse doce aqui, tá? Por que eu vou deixar pra amanhã? Porque vai apurar mais, a calda vai entrar mais dentro dos nossos figos, certinho? Então, o que que a gente vai fazer? Apago o fogo, fecho a panela, deixo esfriar e levo pra geladeira, certinho? Bom, passadas as 24 horas, o nosso figo ficou assim, ó, 24 horas, ele ficou nessa calda. Essa calda não virou pedra, olha como é que ela ficou, uma calda bonita. Bom, agora nós vamos voltar pro fogo, olha, porque eu quero esse figo bem encharcado, eu quero ele bem úmido por dentro. Então, nós vamos levar pro fogo agora e dá uma olhada que coisa mais linda essa calda, gente, dá uma olhada, ó. Olha, uma calda bem bonita, ó os nossos figos, certo? Agora nós vamos ferver novamente, ligo o fogo e vamos ferver mais ou menos aqui 10, 20 minutos, certo? E já já eu mostro pra vocês como é que vai tá isso. Lembrando que ontem eu preparei, fervi um pouco com açúcar, com os ingredientes, com vinagre balsâmico, deixei 24 horas na geladeira e agora tirei da geladeira e nós vamos voltar a ferver, certinho? Bom, o nosso doce tá pronto, olha, agora se você quiser deixar ele assim, você deixa, mas eu vou dar uma secada nesse doce aqui. vou dar uma secadinha pra justamente ficar a caldinha bem por dentro, mas você já pode deixar ele assim. Esse aqui fica como se fosse um figo, aquele figo que se vende famoso aí, sabe? Então, olha, eu vou deixar escorrer um pouquinho esse, bem pouquinho, e nós vamos, eu vou dar uma dica aqui pra vocês. Epa, não tô conseguindo pegar, ó, vamos deixar escorrer um pouco, ó, tá vendo? E aí nós vamos fazer um negócio bem legal. Olha. Aqui é o seguinte, nós vamos deixar escorrer esse, esse, esse figo e nós vamos colocar no papel, ó. Nós vamos pôr no forno pra dar uma secadinha. Eu vou colocar 160, 160 graus, pra ele dar uma secadinha. Agora, se você quiser deixar ele assim com a calda, você pode deixar. Eu vou fazer um agora, é, é, fazer e vou colocar, e vou colocar em calda, nos vidros. Mas esse aqui, eu vou pôr um pouco de calda, mas eu vou secar no forno. Olha, uns 10 minutinhos, menos de 10 minutinhos, ele vai tá mais ou menos sequinho assim. E aí nós vamos, eu venho mostrar pra vocês como é que ficou esse figo aqui, que é um espetáculo. Vamos lá então, hein? Bom, aqui está o nosso figo, ficou no forno, mas não é pra assar, é só pra dar uma secadinha só, tá? Ele fica assim, ó. Ele fica bem cheinho por dentro de calda, olha. Mas se você não quiser fazer esse processo, você pode tirar da calda e já colocar em vidros, tá bom? Então, olha, ele fica assim por dentro, ó, eu cortei, ele fica assim, ó, cheio de calda. Por fora fica assim, que dá pra pegar, e por dentro cheio de calda. É isso aí, pessoal. Olha, bem sequinho. Se você quiser, você pode jogar uma suquinha por cima, aí é seu gosto. E se você não quiser fazer esse processo aqui do forno, você pode fazer, tirar da calda e colocar em vidro, dar um choque, dar um avaco, né? Ferver uns 15, 20 minutinhos, com o vidro bem fechadinho, sem ar, aí dá pra guardar fora da geladeira. Aí seria a compota em calda. Mas aí, o que que acharam? Não é uma boa? Obrigado por vocês estarem comigo. Muito, muito obrigada.